Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual ao vivo e aos vivos, em total estado de abandono. Dá uma olhada, por gentileza, mostra ali. Onde está o Cristian, meu Deus do céu? Já viram aquele e-mail onde está o Ali? Olha aí, abandonado pelo meu tecladista hoje, é que eu começo esse programa de direção espiritual. Já que nós estamos no ano da fé, a gente resgata esse significado maravilhoso da fé que o Papa Bento XVI nos convidou a refletir a partir do conceito de fé que é tão importante para a vida de todo cristão. Nós fazemos a experiência da fé, nos mínimos detalhes, eu gosto de dizer até que a fé, antes de ser uma experiência sobrenatural, é uma experiência natural, humana, de nós confiarmos uns nos outros. É interessante a gente identificar que a confiança que nós temos na mãe, no pai, nas pessoas que são mais próximas, isso nos ensina depois, um dia, termos condições de ter uma fé mais elaborada. Mas antes da fé em Deus, a fé nas pessoas, é aquele gesto que nos tranquiliza de saber que nós não estamos sozinhos e que poderemos dar os primeiros passos, aprender as primeiras coisas mais difíceis para nós, porque a gente sabe que tem alguém que nos socorre naquele momento em que nós estamos em processo de aprendizado. É interessante porque a fé, ela nos contextualiza no tempo a partir de esperanças. Eu sempre gosto de refletir a fé amarrada na esperança. Fé e esperança. Dois pilares que sustentam todo cristão, todo crente, ouso dizer, não só nós cristãos. E a experiência de fé, ela é fundamental na nossa vida, por isso o Papa nos convida a viver o ano da fé. O ano de entrega, de confiança, não é verdade? E eu fiquei pensando no como que nós podemos viver isso, como que isso pode repercutir na nossa vida. Como é que nós podemos entrar dentro da mística do ano da fé que a igreja nos convida a viver? Justamente assim. Descobrindo que viver essa experiência em Deus é trabalhar cada vez mais. A fé sobrenatural que nos ajuda a viver depois a fé nas pessoas. Isso é importante demais, minha gente, a gente ter essa consciência. Que a fé que nós fazemos, a experiência de fé que nós fazemos com Deus, ela tem que se desdobrar também na fé que nós temos nas pessoas. Mesmo que a vida fica mais feliz, né? Quando nós temos fé no outro. Eu acho que o amor humano é uma experiência de fé. É uma experiência de esperança. E gosto muito de compreender esse processo de Deus na nossa vida, nos ajudando e nos encaminhando cada vez mais para uma harmoniosa convivência com os irmãos. Portanto, o grande fruto que eu gostaria de colher neste ano de fé é crescer na minha capacidade de crer em Deus e também na minha capacidade de crer nas pessoas. Porque a gente sabe que muitas vezes o mundo, por causa da crueldade que está tão evidente, né? Às vezes eu fico pensando que o mundo sempre foi cruel. É que hoje nós temos os meios de comunicação que nos ajudam a chegar mais perto dessa crueldade. Os crimes são muito noticiados e isso acaba gerando muita mídia. Os horrores do mundo, né? Em outros tempos, não. Os crimes que aconteciam lá na Bahia, somente as pessoas que estavam mais próximas ali, as cidades mais vizinhas, é que ficavam sabendo. Hoje, com esse mundo globalizado, você tem o contato com os crimes do mundo inteiro. E isso acaba gerando no coração humano uma descrença. Não é uma descrença em Deus. Também pode ser. É claro que muita gente, por causa de uma imaturidade de fé, acaba fazendo uma leitura assim. Se o mundo está tão cruel, se existem tantas coisas ruins acontecendo, Deus não existe. E não é bem assim. Mas ali, antes de perder essa fé em Deus, a gente perde a confiança no outro ser humano. Isso é muito ruim. Isso é muito danoso para a nossa vida. A vida fica insuportável quando nós perdemos a fé uns nos outros. Por isso que no ano da fé, o Papa nos convida a reavivar dentro de nós, como dizia São Paulo, os carismas, né? De maneira especial, reavivar a fé. E no momento em que reavivamos a nossa fé em Deus, queremos reavivar também a nossa capacidade de crer nos outros. É interessante, minha gente, porque quando nós reavivamos a nossa capacidade de crer no outro, a gente se afasta um pouco dessa nossa facilidade de fazer julgamentos, né? É tão ruim quando você percebe que às vezes, você, eu, eu identifico muito isso em mim. Às vezes eu nem sei quem é o outro, mas tenho um pré-julgamento que fiz por causa de uma visão de superfície. Às vezes nem tive a oportunidade de conviver com aquela pessoa e já faço dela uma imagem tão negativa, já fico com a minha verdade pessoal a respeito dela. Isso é tão cruel, né? Isso é falta de experiência de fé. Porque eu gosto de partir do princípio que o outro é bom. Ainda que eu venha me decepcionar depois. Mas isso pra mim é cristianismo. É um fator de conversão que eu pedi a Deus desde pequeno. Eu quero acreditar nas pessoas. Se depois eu me decepciono com elas, é outro caso. Mas a minha parte eu quero viver. Eu acho que nós temos duas formas de viver o cristianismo. Uma primeira que é relativizando os compromissos que ele nos dá. E a gente viver um cristianismo de aparência, a gente vive até confortável. Você acha que está fazendo tudo certo, que você tem o direito de duvidar, que você tem o direito de julgar. E existe uma outra forma de viver o cristianismo, que é mais despojado. Que é você viver essa liberdade interior, de deixar que o mundo seja o mundo, que as pessoas sejam as pessoas. E a partir disso, você confiar que aquilo que está acontecendo é o que pode ser. E que por trás de tudo isso, existe, no fundo, no fundo, uma pessoa querendo acertar, querendo se dar bem, querendo acontecer do jeito certo. E essa confiança, neste primeiro momento, é fundamental para que a gente se sinta coerente. O outro se aproxima de mim. Claro, tem as leis da simpatia, da antipatia. Mas eu vencer isso, para poder ter a oportunidade de chegar perto do outro e conhecê-lo de verdade. Vocês me ouviram falar e testemunhar aqui, no último programa, das grandes alegrias que eu vivi na Terra Santa. E eu posso dizer para vocês, que um dos motivos que Deus me fez chegar até Israel, com aquele grupo que estava comigo, era quebrar alguns preconceitos que eu tinha em relação a algumas pessoas que estavam ali. Interessante isso, né? Às vezes a gente viaja tanto, a gente anda tantos quilômetros, a gente atravessa o mundo para ver de perto alguém que sempre tentou chegar perto e você não permitiu que aquela pessoa se manifestasse como ela era mesmo, porque eu acabava colocando nela as roupas do meu preconceito. E foi para mim uma experiência de muito crescimento. Eu tive momentos ali, e as pessoas que viveram isso comigo sabem, porque eu fiz questão de dizer isso a elas, que eu senti o meu coração muito livre em relação a algumas pessoas que daquele grupo, para mim, eram pesadas e não sei porquê. Talvez eu interpretasse errado o motivo delas quererem estar perto de mim. Não sei. Às vezes a gente é tão injusto sem saber o que está sendo, né? Às vezes muito bem fundamentado nos meus princípios. E de repente Deus me fez ver, de maneira muito generosa e carinhosa, o motivo daquelas pessoas quererem a proximidade. E eu voltei para casa desmoronado em relação a algumas pessoas e isso me fez muito bem. Isso me evangelizou, né? Eu que prego tanto que o cotidiano precisa nos evangelizar, naquele momento fui evangelizado pelo cotidiano mesmo, entre um almoço e outro, entre uma espera de um deslocamento, entre uma mala que a gente carrega, entre um ônibus e outro. Naqueles momentos, uma conversa que você tem, a revelação acontece. E Deus aproveita daquele momento para quebrar as nossas estruturas tão preconceituosas. Então, o ano da fé, a gente pode vivê-lo assim. Fé em Deus sempre, crescer cada vez mais a nossa intimidade com o Senhor, buscar ter uma vida de oração, conhecer a palavra, mergulhar na vida dos sacramentos, mas também reavivar a nossa fé nas pessoas. Muitas vezes, quando não temos a fé nas pessoas, nós corremos o risco de pecar gravemente contra elas e, por isso, contra Deus, uma vez que elas são amadas e queridas por Deus. Muito obrigado a você que está ligado conosco, você que participa deste programa, você que acompanha a minha missão. Muito obrigado pelo carinho, pelas manifestações tão carinhosas ao longo da semana, em relação ao meu novo trabalho, o CD Estou Aqui, que já está chegando em todas as lojas. Muito obrigado pelo retorno positivo que foi para mim. E quando eu digo retorno positivo, eu não estou falando de elogios, estou falando da partilha generosa daquilo que Deus faz através do nosso trabalho, porque isso acaba retornando para mim como responsabilidade. Obrigado a Belém do Pará, ao Sírio de Nazaré, pela belíssima oportunidade que nós tivemos de viver neste final de semana. Mais um Sírio, mais uma oportunidade de ver Jesus recém-nascido, dois meses antes, né? O Pará recebe Jesus dois meses antes que nós. Em Belém, Jesus é recém-nascer, é prematuro, né? Esse menino prematuro que nasce já em outubro, o Natal dos paraenses, e a simbólica procissão de uma virgem carregando seu menino nos braços. E eu volto a dizer que apesar da festa ser mariana, o que me comove é aquele pequeno menino nos braços. É o menino Jesus, naquela imagem, nós não adoramos a imagem, nós temos só respeito por ela. Ela nos emociona, assim como nos emociona a fotografia de alguém que amamos, por isso respeitamos. Eu não acredito que aquela imagem faça milagre para mim, não. Ela apenas me conecta àquele que faz o verdadeiro milagre na minha vida, que é Jesus. Mas Maria como medianeira dessas graças, como a primeira cristã, como aquela que carregou no ventre a minha salvação. Da mesma forma como eu tenho um profundo respeito pela mãe dos meus amigos, né? Da mesma maneira como eu vejo tanta gente ter um amor e um carinho pela minha mãe. É assim que eu interpreto o Cílio de Nazaré. E ver aquele povo festejar o menino que chega pelos braços da mãe. É tão saudável a gente amar a mãe, a gente ter respeito por ela. E sobretudo quando nós não paramos nela, porque o grande desejo de Maria é esse. É que a gente não fique presos nela. Mas que a gente saiba que ela é o caminho que nos ajuda a chegar a Jesus. É um caminho que nos ajuda a chegar a Jesus. Da mesma maneira como nós temos outros caminhos dentro da igreja que nos ajudam a chegar a Jesus. E eu fiquei muito feliz por mais uma vez... ... ... ... ... ... ... ... ...